O candidato como a gente queria, abordar o candidato, pensando já no que não pode fazer, atrapalha muito o nosso trabalho. Vira pra cá que eu quero ler! É uma equipe que tem o fundo, ele é o produtor, ele pensa na palma, eu também. Atrapalha o trabalho de todo mundo. Na estrutura inteira do programa, não é que você é ridículo, não enxerga o sentido disso. O que nem se enganou? Não existe, não está fazendo muito bem, agora não é claro isso. É, na verdade essa lei aí existe desde 97. Nessa eleição especificamente do presidente, dois anos atrás teve eleição, não era tão assim. Essa eleição especificamente, o TSE começou a interpretar essa maneira de uma forma mais dura. É uma lei que nem devia existir, essa lei não devia existir, é totalmente ridícula. Mas já que existe, o TSE ainda está interpretando ela de uma forma mais dura ainda, mais... É ridículo, não tem o que ter no caminho. Eu escrevi isso uma vez, você vai na feira, você tem que pegar o tomate, você tem que apalmar para ver qual você quer levar para casa. O TSE não, o TSE não é o feirante, o TSE é o comerciante do Paraguai, que ele deixa a mercadoria escondida, entendeu? Você tem que ir olhar na vitrine e comprar. Depois chegou em casa, você viu o que você faz. A super proteção do candidato, que em qualquer país do mundo, na época da eleição, o candidato não tem que estar super protegido agora, ele tem que estar mais exposto do que nunca. Você acha que isso é só o começo, pode crescer, fica ainda maior? Se você pegar, nos últimos anos, pode crescer, não. Você vê que sempre tem uma coisinha ou outra que eu, pelo menos, desde que eu me lembro do Tanqueiro e do Neves tomando posse, eu era bem criança, eu lembro, depois veio a eleição, depois veio o Collor, eu não me lembro de episódios do tipo jornalista americano vem para cá, fala que o presidente bebe, manda ele embora do país, desculpa, expulsam ele do país. Eu não me lembro disso ter acontecido, desde quando eu era criança até hoje, entendeu? Aí depois o jornalista do Estadão fala mal do Sarney, tá censurado. Não sei quantos dias de censura, não pode falar. Na televisão, outro canal, outro programa, você fala alguma coisa, ligam direto na emissão e mandam atirar. Eu já conheço a história de colega que aconteceu isso, entendeu? E agora não pode fazer piada de candidato, babá, então é uma coisa ridícula, entendeu? Um país que senta do lado de democracia madura, tem diálogo com os Estados Unidos, com a Inglaterra, se orgulha de ter esse diálogo e age de uma forma dessa, medieval atrasada, é muito ridículo, é muito contraditório. É uma cultura muito de coronelismo, entendeu? Na minha província, ninguém pode falar mal de mim, senão vai ser punido. Então, a gente adica não só os morrinhos, mas a gente pensa em geral, né? Sim, pensa em geral, não é uma coisa de humor. Inclusive, essa lei de 97 não é uma lei contra o humor, é uma lei que abrange rádio e televisão, os veículos de massa, entendeu? Os humoristas estão aqui falando, ó, já que vocês vão censurar, não censura a gente. A gente vai caracterizar, fazer caricatura de candidato, é o nosso ofício, entendeu? Vocês vão proibir jornal, vai proibir outro programa de fazer, o humorista não pode proibir, a gente tá aqui pra desconstruir o que tá construindo. É o nosso ofício, entendeu? Na verdade, é ridículo em qualquer esfera da mídia. Daniel, eu vou fazer uma pergunta pra você, do quadro de eleito da Cajú. Eu sou boa, Daniel. Conhece, hein? Ô, deputado, deputado, como é que dá? O deputado tá pro projeto de lei pra cair, pra empolgar a lei pra um parênteses, ou tipo, a lei clara. Olha só, a questão da lei de 97, a gente sabe disso, porque teve outras eleições, mas é a primeira vez que a gente vê uma movimentação tão forte dos humoristas, por causa do que sentirem censurados. Você acha que isso é porque tá havendo uma questão maior por parte do CSE, a justiça, ou o papel do humorista mudou no meu governo? Isso tem um pouco a ver com as duas coisas. Esse ano é eleição pra presidente, e eu acho que o TSE tá pegando mais pesado do que pegou dois anos atrás, ao interpretar essa lei, que não existia, mas existe desde 97, entendeu? E eu acho que o papel do humorista hoje tem sido muito forte. Hoje o humorista tem a internet pra se manifestar, tem vlog, tem tudo, e fala o que quer. E aí quando o humorista, por exemplo, o Fábio Porchat é um cara de stand-up, eu, tem outros aqui, quando a gente vai pro palco e fala o que quer, e chega na televisão e vê que ali a gente pode falar o que quer, dá meio uma revolta, porque a gente sabe, a gente já falou o que quis, já viu como funciona, já viu qual é o resultado, e na televisão, que atinge mais pessoas, a gente não pode fazer isso. Eu acho que é incrível. Você acha também que tem a ver com você, o humorista também, esse informador de opinião forte? No seu caso, por exemplo, além de participar do CSE, você tem uma série de pessoas que saem no vídeo, você tem uma relevância, você move campanha. Você acha que o humorista, porque você ganha espaço também com programas como CSE, ou como que outros, você acha que como formador de opinião você tá mais forte? Eu acho que é uma preocupação, eu acho que é uma preocupação. E o humorista é um formador de opinião, e a matéria-prima do humorista é meio que a verdade. A gente sempre parte da verdade, a gente desconstrói a verdade, mas a gente sempre parte dela. Então, eu acho que é uma preocupação essa, que a gente tem um alcance grande, muita gente, você vê no Twitter, em mídia, tipo, internet, a gente, realmente, não eu, mas eu e os colegas, tem um relacionamento de formar opinião forte, e a gente fala o que quer, eu acho que tem um pouco a ver. E também tem uma coisa, nas nossas eleições, como sempre, a gente tem uma série de candidatos curiosos, e aí vocês, como comediantes, não podem fazer piadas com o político, mas, por exemplo, tem o Tiririca, que é um comediante, que está baseando a campanha dele em textos cômicos. Como você vai fazer isso? Eu não sei, outro dia eu ouvi o Tiririca fazer isso no horário eleitoral, dei risada, na hora eu falei, não, eu não posso rir, vou me mutar, eu falo, na dúvida, agora. Mas você está gostando, pelo menos, da abordagem que ele está dando com a gente Tiririca? Eu acho que democracia é democracia, ele quis fazer isso, ele fez. Eu acho que ele não tem que ser proibido de fazer isso, eu acho que cada um tem que fazer o que quer. Os caras ficam falando que a liberdade termina, onde começa a do outro. Não, isso aí é de gente que não é íntegro. É íntegro, sabe, ser livre e passar o ponto. Cada um fala o que quer e ouve também o que não quer. É isso aí, eu não sei. Você não pode censurar a gente falar o que não quer. E você acha que uma mobilização como essa, para passear, dá algum risco de que o Morixta deve se levar muito a sério? Pode ser, pode ser. Corre esse risco, sim. Você quer se levar muito a sério? Não, não quero que me levem. a sério. Eu quero me levar a sério, eu não estou escrevendo piada. Mas eu acho que pode ser isso, porque muita gente aqui que está se levando um pouco a sério. Não, não pode ser. Valeu, obrigada. Nada, você está em raiva de mim? Não. Não tem raiva de mim? Não, você está em raiva de mim? Eu não. Todo mundo que saiu tem raiva de mim. Você pode fazer isso para mim?